Carnaval 2015, 30 anos de Axé. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. Rede Baiana de Rádio no Carnaval de Salvador. Carnaval Alegria na Rede da Folia. Oferecimento, Governo da Bahia, Axé pra você. Bahia Turça, Bahia Governo do Estado. Governador, o senhor apoia ao interior do Estado. A sensação de acompanhar ontem a saída do Ilê aí, eu soube que o senhor ficou extremamente emocionado. Ah sim, um frio na barriga, eu subi e desci a ladeira a pé, conversando, cumprimentando as pessoas. E eu confesso que passa um filme na cabeça. Eu acompanhei muitas vezes como criança, adolescente, a saída do Ilê e hoje na condição de governador. E eu disse ao Ilê, queria aqui dizer a todas as rádios, eu quero após o Carnaval, não só discutir o Carnaval em 2016, mas eu quero chamar todas as entidades culturais afros pra que nós possamos fazer um projeto. Muitas já tem projeto. Carlinhos Braus tem projeto cultural e comunitário. Margarete Menezes tem projeto cultural e comunitário. A família Maceiro tem uma escolinha de ensinar os garotos a tocar guitarra. E eu disse a todos eles, eu quero estender essa parceria pra levar pra escola, pra levar pras cidades, levar arte, cultura, musicalidade pra nossa juventude. Porque eu digo em todo lugar, segurança não se faz só com polícia, nem civil, nem militar. É importantíssimo a polícia. Mas mais importante do que a polícia é a família e o convite que eu faço a todas as famílias pra que nós possamos disputar, a palavra é essa, disputar a nossa juventude com os traficantes, com o mundo do crime. E eu quero, junto com você que está me ouvindo, você que é pai, que é mãe, que é avó, nós vamos vencer essa batalha pra construir uma Bahia igual, uma Bahia justa, uma Bahia de oportunidades pra nossa juventude. E eu quero levar esses blocos todos para dentro da escola. A Orquestra Neljibá, que vocês conhecem, que forma músicos jovens pras escolas, eu vou abrir um núcleo da Neljibá em cada um dos 27 territórios da Bahia. Já agora, nesse ano, eu vou começar a expandir, vou reformar todos os centros culturais e nós vamos ter apresentação de teatro nos centros culturais, vamos ter em todos os lugares da Bahia, nos 27 territórios, o núcleo da Neljibá pra que despertar na juventude o gosto pela ciência, pela música, pelo instrumento musical, enfim. Nós precisamos acender uma luz grande e brilhosa ao final do túnel pra que todos os jovens enxerguem essa luz e vejam que o caminho do bem vai orgulhar, deixar sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, muito mais orgulhoso de você escolher esse caminho e dizer um não muito grande a quem quer levar pro caminho do mal. Carnaval do interior, governador. Carnaval interior da Bahia. Como é que tá o apoio do senhor ao Carnaval do interior? Olha, o Carnaval do interior eu quero reforçar, amanhã mesmo eu estou indo pra Barreiras e eu digo sempre, quem mora em Brasília, quem mora no centro-oeste do país é muito mais perto, Brasília tá mais perto de Barreiras do que Barreiras tá de Salvador. Então eu vou lá amanhã prestigiar esse Carnaval, quero apoiar, quinta tô em Porto Seguro e nós vamos incentivar não só o Carnaval, mas também eu diria o Carnaval fora de época, que são as micaretas. A micaretas de feira, quando é que pode começar a conversar, governador? Conversar imediato, agora eu chamo a atenção que, é evidente, você tem que planejar, colocar no orçamento, fazer o planejamento. Eu diria que esse ano nós demos um toque, um pequeno toque no Carnaval, que foi aumentar o número de trios independentes e o número de blocos. Eu diria que nas micaretas também nós vamos só dar um toque especial, mas que ano que vem sim eu quero planejar essa festa, e não só planejar a festa, planejar a promoção dessas festas, a divulgação dessas festas, para que nós possamos atrair também turistas para essa festa. Feira agora tem um voo de São Paulo, então é importante promover a micareta de feira em São Paulo, quem sabe para trazer turistas, como a gente traz para o Carnaval de Salvador, levar turista para curtir de São Paulo, curtir a micareta em feira. Nós vamos promover, eu conversei com o presidente da Azul Linhas Aéreas, que faz o voo para a feira, e combinei com ele de produzir mídias em diversos formatos, filmes, material impresso, vários tipos de mídias, de internet, para colocar nos aviões da Azul, na companhia de turismo da Azul, para explorar todo o potencial da Bahia, seja o turismo, eu diria, da alegria, da musicalidade, incluindo aí o forró, o São João, mas também o turismo rural, o turismo ambiental e o turismo do litoral também. Enfim, abrir pacotes e linhas de promoção e de divulgação na Bahia, com todas as companhias aéreas e no exterior. E eu repito, feira agora tem uma forma mais fácil de chegar, um turista provavelmente para sair de São Paulo, se ele tivesse que vir a Salvador rodar 100 quilômetros, ele ia pensar duas vezes, ah, eu vou saltar dentro de feira, ah, então eu vou dar um pulinho lá, vou curtir dois dias de micareta e nós vamos incentivar isso em São Paulo. Um forte abraço, bom dia, governador! Carnaval 2015, 30 anos de Axé, acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. Rede Baiana de Rádio no Carnaval de Salvador, Carnaval Alegria na Rede da Folia. Oferecimento, Governo da Bahia, Axé pra você, Bahia Turça, Bahia Governo do Estado.